A CIDADE NO BRASIL Eu preciso que um de vocês se prepare para ocupar o meu lugar. Eu achei que fosse ser o Mario. Meu filho. Tem certeza? Meu advogado. Quero dizer que pode ser uma vantagem não sermos irmãos. Tem passado muito tempo com a Nina ultimamente. Eu sei que você não me pediu, mas eu quero lutar. Seus únicos filhos são a Nina e o Carlos. Sua obrigação é só com eles. Ela é minha filha. Quer você aceite ou não aceite. A bastarda? O nome é Lara. Eu estou de volta! E daqui ninguém me tira mais! Eu já te falei e vou falar de novo. É a sua última chance, Carlos. Não é do Nemo que você tem que ter medo, e sim de mim. Não entende que não podemos ficar aqui? Bom! A nossa prioridade é salvar a OpenC, custe o que custar. Quando ele estiver apodrecendo na cadeia, você vai ser o dono do mar. Monteirosso, tenha muito cuidado com a cabeça que quer. Ou vai aparecer outra. Sabia que os tubarões também envelhecem? Mas continua mortando.